É bem assim Ah, vocês não vão fugir de mim não Aqui é o GK Tunejo Caralho, botei fogo no carro deles Morreu Não, morreu? O cara vindo aí Tô tomando de novo Caralho Caralho Descapotamos Descapotou Ah, mas eu capoto de novo Sai das furetes Eeeeeee É Hummm Esse mundo só caso hein Sabe Caralho Também mora no córrego Aham Também mora no córrego E ai, o pai ta bom ou não ta? Ta bom Agora você vai sofrer a consequência do inferno Você viu o que é o que é esse cara? O cara sumiu, velho Caralho, velho Nossa, deletei Nossa, clipei Que isso? Não, esse cara tá cheatado, não é possível, não Nossa senhora O cara tá no alto ainda? Tá Nossa, o time é fora Eu vou ter que sair daqui Caralho, tá deletente mesmo É, tá O outro é Nossa Vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar Foca, pipoca Hum, você disse que é bom Nossa, ele é ruim Oh, beita Deu uma marcaça É, acertei todos os giros É, né Cadê nós? Ah, é guerra Então tá beleza Guerra O que? Não, é paz É paz É paz É paz É paz Tinha catar de Wallace Ah, tela eu aí, lixo Tô clipando Ah, achei que era se vocês tavam dando single Nossa, já matei mais um Eita, que que é isso aqui? Oi, amiguinho Ah, não Amiguinho Amiguinho Ah, então beleza Amizade Valeu Valeu, Natalinho Eita Valeu, Natalinho 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 Matei Boa, era agora Tô aí, mano Vai morrer agora, GK Ó, o Tantical brudou Tão nobre Tão nobre Ué, o PQD é o que dá pobrema naquele caixa Ai, ai Ah, e aí PQD não é gente não? Ó, gente Ó, porra Matei 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 mais um Ó, mais um aqui Olha aí, atropelou Ah, é só o carro Tchau